Olá, estamos de volta com o repórter NNBR e as notícias do governo federal. Os equipamentos de inspeção eletrônica usados nas Olimpíadas e Paralimpíadas serão instalados em penitenciárias de todo o país. São aparelhos de raio-x, portais de detecção de metal e detectores manuais. Ao vivo, a repórter Luana Karen traz para a gente os detalhes dessa notícia. Olá, Luana. Olá, José Luiz. São quase 45 milhões de reais em equipamentos que agora viraram legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e vão melhorar os serviços de revista nos presídios e aumentar também a segurança das penitenciárias. Nos contratos de compra realizados pelo Departamento Penitenciário Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Cidadania, estavam previstas a entrega e a instalação desses equipamentos pelas empresas fornecedoras diretamente nas penitenciárias logo após o encerramento dos Jogos. A quantidade de equipamentos que vai ser distribuída para cada ente da federação vai depender do tamanho do sistema penitenciário de cada unidade, mas todos os 26 estados e o Distrito Federal vão receber equipamentos novos de inspeção. José Luiz. Obrigado, Luana. E em Nova Iorque, durante a abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente Michel Temer falou sobre o processo de impeachment que o Brasil passou. O presidente garantiu que tudo ocorreu no mais absoluto respeito à ordem constitucional e que agora o governo trabalha pela retomada do crescimento econômico e a geração de empregos. O Brasil acaba de atravessar um processo longo e complexo, regrado e conduzido pelo Congresso Nacional e pela Suprema Corte Brasileira, que culminou em um impedimento. Tudo transcorreu, devo ressaltar, dentro do mais absoluto respeito constitucional. O fato de termos dado esse exemplo ao mundo verifica que não há democracia sem Estado de Direito, sem que se aplique a todos, inclusive aos mais poderosos. É o que o Brasil mostra ao mundo e o faz por meio de um processo de depuração de seu sistema político. Temos um Judiciário Independente, um Ministério Público Atuante e órgãos do Executivo e do Legislativo que cumprem seu dever. Não prevalecem vontades isoladas, mas a força das instituições, sob o olhar atento de uma sociedade plural e de uma imprensa inteiramente livre. Nossa tarefa agora é retomar o crescimento econômico e restituir aos trabalhadores brasileiros milhões de empregos perdidos. Temos clareza sobre o caminho a seguir, o caminho da responsabilidade fiscal e da responsabilidade social. A confiança já começa a restabelecer-se e o horizonte mais próximo já começa a desenhar-se. Ainda em Nova Iorque, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, se encontrou com representantes dos BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. José Serra comentou que está sendo discutida a possibilidade de cooperação internacional na área de medicamentos para que mais pessoas no mundo tenham acesso a remédios. Essa ação com relação a medicamentos pode ter um impacto enorme no mundo, enorme, imenso, porque nós vivemos uma época em que se diz que há excesso de medicamentos, como por exemplo antibiótico, mas isso é para alguns setores da população mundial, para os outros o que há é falta. E essa ideia foi acolhida, tanto que vai fazer parte da declaração de hoje. E a nossa proposta é que, em Goa, possamos avançar nessa direção, mas foi muito bem acolhida por todos. Aqui no Brasil, os empresários estão mais otimistas. É o que mostra o último levantamento da Confederação Nacional das Indústrias sobre o índice de confiança do empresário industrial que antecipa tendências de desempenho da economia. De acordo com o relatório, o índice de confiança do empresário industrial subiu para 53,7 pontos em setembro. É o quinto mês consecutivo de crescimento do indicador, com 18 pontos a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado. O levantamento mostra que o otimismo é ainda maior nas grandes empresas, com 55,7 pontos. Segundo a CNI, a confiança do empresário é a maior registrada desde janeiro de 2014 e está muito próxima da média histórica, que é de 54,2 pontos. O resultado foi influenciado principalmente pela melhora das perspectivas para os próximos seis meses. Conscientizar o cidadão e incentivar a participação de todos para aumentar a segurança no trânsito. Estes são alguns dos objetivos da Semana Nacional do Trânsito. Responsabilidade no trânsito. Será que na hora de dirigir, os motoristas respeitam a legislação? Eu evito usar o celular e o consumo do álcool. É cinto de segurança, seta principalmente. De acordo com o Ministério dos Transportes, cerca de 100 brasileiros morrem todos os dias por causa de imprudência no trânsito. E é justamente para conscientizar o cidadão que o governo federal lançou no último domingo, a Semana Nacional do Trânsito. Até o dia 25 de setembro, 300 ações serão realizadas em todo o país para tentar reduzir o número de vítimas nas estradas. Este ano são mais de 300 ações e o objetivo é chamar a atenção de todos, não só do condutor. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, entre janeiro e junho de 2016, cerca de 3 mil pessoas morreram no trânsito. Uma queda de quase 7% com relação ao mesmo período do ano passado. Uma das ações do governo federal que contribuiu para esta redução foi a criação da Lei Seca, que completou oito anos em 2016. A Lei Seca é muito importante porque aí não resta dúvida. Consumiu bebida alcoólica, não vai para a direção. E não é só isso. Nos últimos anos, para garantir mais segurança no trânsito, o governo também promoveu outras medidas, como a obrigatoriedade das cadeirinhas para crianças nos veículos, regras mais exigentes para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação e a aplicação de penas mais duras para os motoristas que usarem o celular enquanto dirigem. A principal ação do governo é justamente fazer essa coordenação e todo esse trabalho é voltado para mudar a atitude das pessoas, tanto dos condutores quanto os outros atores no trânsito e fazer com que as pessoas entendam que um pequeno ato faz diferença. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 7 da noite na próxima edição. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto